Música Uma garotada com o ouvido atento, e é justamente para exercitar o reconhecimento musical que eles vieram hoje ao Teatro Renascença. No programa Concertos Didáticos, duas vezes por mês, a Banda Municipal de Porto Alegre se apresenta para alunos de escolas da cidade. Um momento de descontração e aprendizado. Eles não estão acostumados com a música instrumental, com a música sendo feita ao vivo, e aqui a gente aproxima eles de uma forma didática, também eles conhecem os elementos musicais, aprendem também a parte de percepção, percepção musical. A ideia é despertar o interesse pela música através do universo infantil. O repertório inclui temas de desenhos, séries e filmes. As trilhas sonoras de A Pantera Cor-de-Rosa, Guerra nas Estrelas e Piratas do Caribe são exemplos de sucessos apresentados aqui. Entre uma música e outra, o regente da orquestra faz uma apresentação dos instrumentos musicais. Nesse momento, o desafio é prestar atenção em cada um, separadamente, e entender como aquele som é criado. A Evelyn, que participa do coral da escola, agora quer aprender novos instrumentos. Tocar violino, flauta, piano, também quero aprender a tocar piano. Mas não há dúvidas de que o momento que eles mais gostam é quando toca a música do filme preferido. Ele foi de Vingadores. E o que você achou da música? Eu achei boa e legal. É isso que a gente tenta incentivar, incentivar o pessoal a estudar o instrumento, a buscar essa parte musical, que é tão importante para a cultura, o desenvolvimento deles, o intelecto, a música só ajuda. Eu achei boa e legal. Legenda Adriana Zanotto